Olha minha princesa, minha gatinha, olha que linda minha princesa, o que que é isso? Chico Wings. Chico Wings? Uuuuuh. Não deu a titia, Manu. Vem cá, Manu. Sim. Ai, ele botou essa menininha linda da tia. Rodô, tá tu feia, cunhada. Tira a roupinha, cunhada. A minha cunha. Vamos fingir um alto abraço, cunhado. Cunhado, tu é bom de falar. Olha que linda a minha princesa, parece comigo. Olha que linda. Olha linda a Melissa, fala oi, Melissa. Olha, porque ela tá com medo? Nunca vi gemido. Aqui, ó. Aqui a Catia trouxe pro céu. Olha que bonito. Olha. Tia. Pega. Vou ganhar presente, tá? Gosta. Toma, toma. Eu vou ganhar presente. Tá, peraí, tia. Ativa aqui. Aí. Eu comprei 4T, cunhada. Cerve. Ah, digo, não, mei, cunhada, tá linda. Eu nem pulei folinha de transmente. Na hora que eu tirar a foto, eu vou... Na hora que eu tirar o que eu usava, eu vou pôr foto, cunhada. Pui, esse aqui, eu vou esquecer esse aqui, né? Não, 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 tá comendo, não. Eu comendo, eu puxei, Pui. Aí. Aqui, meu, meuzinha. Olha que linda, gente. Olha o olho da minha sobrinha, olha. Olha os olhos, olha os olhos da minha avó. Por causa da vovó. Aqui, vai combinar com o seu olho, olha que bonita. Aí. Ok. Ó, I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. What's your superpower? Uau, uau. Qual que é o seu superpoder, Melissa? Hiding. Hiding? I don't know. Toma, guarda lá. Deixa eu fazer um cafezinho pra nós. Amor. Hum, say, what are you saying to her? Say, thank you. Não, mas eu não tenho mais chocolate. Não, tá bom, menina, tá doido? Tem chocolate mesmo. Tem, tem chocolate mesmo, neném. Olha que linda que ela tá, toda festa, gente. Olha, olha, gente. Deixa eu ver, meu nenenzinha. Manu, olha que linda meu nenenzinha. Olha lá, minha outra princesa. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um beijo na tia. Vou filmar pra nós aparecer no vlog. Você assiste o vlog da tia? Você assiste? É. Vem cá, senta aqui no meu vlog. Uau, nossa, meu Deus. Ai, que linda da vez. Hum, gostosa. Você tá muito linda. Ó, ó, você quer mostrar o seu óculos? O que você quer mostrar? Olha o óculos dela, gente. Da Mel, que lindo. O cara da minha irmã. Tem os olhos da minha mãe, né, Mel? Você tem os olhos da vovó? Boa Saura. Né? Aham. A sua flora. Eeei. A sua flora. Bota os salgadinhos. O quê? O que é isso aqui, salgadinho? O que é isso aqui com o preto? Frango, né? Ah, frango panadro? É, ó. Isso aqui é calzone. O que é isso? Calzone é uma massa de pizza enrolada que eles fazem. Ah, tá. Salgadinho? Salgadinho? Bombonho e bolo. Bolo. Bonoche. Ah, esse aqui é bombonho, serenata? Aquele bom... Não, não, não. É bombonho feito em casa. Ah, parece serenata. Bem gostoso. Depois eu como. Nossa, o bolo tá bonito. Bolo é brasileiro? Bolo é brasileiro? Ah, tá. Boa. É de Nutella com leite ninho. Ah, leite ninho nunca comi? Eu acho que isso aqui é beijinho. Leite, 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 doce, leite. Ah, beijinho. Peraí. Gente, consertando, gente. A minha cunhada não é evangelista, mas não é. Agora é pastora. Não é cunha? É. Ai, cunhada, tem muita gente que me segue aqui. Fala onde que é essa igreja. Ah, a minha igreja é na cidade de Norwood, né? Massachusetts. Na St. Winted Street, em Norwood. Pra quem conhece Norwood é de frente com a rua da minha igreja off. Com a rua do hospital. De frente pro hospital. E o estado, cunhada? A Massachusetts. Né? Então a gente tá ali começando. Quem quiser vir nos fazer uma visita será muito bem. Toma cunhado aqui, mas meu mano, todo mundo quer ir ver meu mano. Vai lá. Será que eu vou dar? Ó. Ali meu marido. Olha lá. Fala hi, amor. Fala oi pro meu povo lá do meu canal. Não gosta não, gente. Gosta de aparecer, não? Não gosta de aparecer. Não tem nada a ver. Ó, look the body. Não tem nada a ver. Ele vai rir de mim. Tem espaço aqui, com o pior caso errado tá mais aqui. Vai ter mais isso aqui. Mas tá bom o moinho. Assim é bom que eu tô com as barrigas. E a cara dele. É de desculpa pelo meu marido, tá? Vai fast, menino. Vai, vai. Descansa muito. Tá na casa do amigo dele. Lá de engenheiro. Lá em Milford. Você vai ver. Ele ficou assim. Ela. Assim. Ah, ela. Dança. Dança, Manu. Fora a tristeza. Diga a Deus para nunca mais. Você não pode olhar para trás. Não vê meus vídeos. Ai, meu mano. Meu gêmeo. Eu nasci primeiro. Eu nasci primeiro. Sou mais velha. Na caminha dela. Ai, que bonitinho. Olha, gente. Igual o Juninho mesmo. Já orou? Orou? Ora para você dormir. Ela ora, cunha. Diz ela que ora, cunha. Mas eu não gosto de ter hora que orar. Não. Vamos orar? Vamos orar. Dá o telefone e vamos orar. Ora, papai do céu. Papai do céu. Abençoa o Memel. Mamãe. Papai. Emanuele. Em nome de Jesus. Amém. Olha, gente. Olha as minhas sobrinhas. Ai, que bonitinha. Olha que coisa mais linda. Tudo lindo aqui. Tudo que minha cunhada. Dá para ser com fala. Que negócio. Que fofo que faz a decoração, a decoradora. Eu só entendi. É para decorar bastante. Tudo que ela põe. Que transforma em ouro. Isso aqui dava na cozinha em Cardio. Tá vendo? Não sei como é que lava. Acho que ele não tem como lavar. Não tem como lavar não, né? Ah, dry cleaner, cunhada. Manda para o dry cleaner. Será que isso aqui vai clarear, cunhada? Não foi. Ficou amarelo. Não sei. Tem a impressão que isso aqui é um pano e isso aqui é outro? Dá mesmo, dá. Ai, parece que é um amarelo. Beige, né? Beige. Ó, tá com bateria fraca. E ela fez a da Manoela e a da Melissa errado, né? Por quê? Ah, deve ser loirinha, né? É, e do cabelo, e do olho azul. Mas tá bom, né? Tá pronto, né, cunhada? Olha, gente, quadro mais lindo. Olha aqui. Ô, Melissa, vem tragar o pijão. Olha lá, o dela pequenininha. Olha o nome dela. Vem, Melissa. Tudo lindinho. Linda, né, a Memel? Será que o nariz não é ruim? Hã? Como que é, Cunh? O nariz não é quefido. Mudou. Tudo vermelho. Olha, a Mel, gente, tá tomando café. Nossa, que bagunça. Né, Mel? Nossa, bagunça. O que que tem nessa? Tá tomando café? As bagunça do aniversário de ouro. Olha, Mel, olha você. Oi. Oi. É oi. Oi, é oi. Oi. Olha, gente, é muito bichinho bonito, hein? A única da família. Ah, não, tem a minha. Não, a minha doeta. Não, não, assim, tem olho azul. Que vingou a minha mãe. Ah, é. A do outro, a do Emerson, a minha. Ah, é. Né, Mel? Você parece com quem, Mel? Mamãe. Mamãe? Mentira. Cara da mãe, ué. Olha aqui. Era certinho. Mel, você vai passear lá na casa da tia, no verão? Vai? Vai. Eu vou vir aqui te buscar. Você vai? Vai. Tá. Tá, cunhada? Tá vendo? Pode ir. Pra brincar um pouquinho. Eles não gostam de aparecer, viu? Eu tô falando que eu tô falando com o povo que eles não gostam de aparecer. Se vocês verem eles fazendo cara feia, tá, gente? É porque, né, não gostam de aparecer. E eu vou vir aqui. Vou vir aqui. O que você tá jogando? Mario. Eu fiz. Isso é muito bom. Aqui você vai. Mano. Mano, fala oi. Mano, fala oi. Ah? Dad, later classify. Hmm? Later classify. Mano, não era seu, não, gente. Isso é forte, né? Sim. Isso é tipo, isso é forte. É tipo, isso não é? Ou isso é? Não é verdade? Não é não. E que vem aqui? 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 Criança? Se inscreva no canal 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 E também chama também Quando você perde um bebê assim Antes de nascer o primeiro filho O próximo filho chama que é bebê arco-íris Não sei porquê É a tempestade É a felicidade depois da tempestade Negócio assim, não entendo Sobre o arco-íris, né? Sobre o arco-íris Eu pedi pra ela fazer e vou mostrar pra vocês Olha gente, que lindo que ficou Olha que nome todo assim, Vera Olha que lindo que ficou Gente, a coisa mais linda desse mundo Gente, olha Olha esse detalhezinho, olha que lindo Ficou muito lindo, gente Olha que coisa mais linda Olha o arco-íris Ficou muito lindo Olha que lindo, gente Não ficou lindo? Lindo, lindo, lindo Ela vai pôr na parede Ela não me conhece Sabe? Mas é Vai ficar linda É? Vai ficar linda, né, gente? Pois é, gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? De ver meu irmão Minha cunhada Minha sobrinha Minha amiga Todo mundo Não deixe de deixar o seu like E se inscreva no canal Pra você, né? Me acompanhar Tá bom? Fica com Deus Até a próxima Tchau